Como escolher e abrir uma jaca Para você escolher uma jaca para comprar, você deve observar os gomos dela aqui por fora Eles devem estar grandes assim, desse tamanho, mais ou menos Se eles estiverem muito pequenos, isso quer dizer que lá dentro as flores não foram fecundadas E vai ter pouca polpa, vai ter um monte de gomo que não tem polpa Para a jaca estar madura, você aperta ela e vê se ela afunda Quando ela afunda, quer dizer que está madura E além disso, normalmente ela solta um cheiro bem forte quando está madura Para você abrir a jaca, o que eu sugiro que você use? Pega um pote grande para você colocar os gomos Pega uma sacola plástica para você jogar tudo fora depois Se você puder fazer compostagem, melhor ainda Se não puder, você simplesmente põe lá e joga fora E aqui o grande segredinho Óleo, pode ser azeite, pode ser óleo de soja Pode ser qualquer óleo de cozinha que você tiver em casa Isso aqui vai ajudar muito na hora de você limpar a sua mão e faca Se você usar faca Muitas vezes não é preciso usar faca Mas se você for usar uma pequena, simples dessa de serra, já serve Normalmente você consegue só com a mão Eu vou tentar aqui com a mão, vamos ver se vai dar certo Quando ela está madura mesmo, normalmente só de você fazer assim ela já abre E você já consegue tirar os gomos de dentro A jaca tem a versão dura e a versão mole São variedades diferentes E ainda tem uma outra chamada manteiga Eu nunca comi A mole é essa daqui Ela tem a polpa bem mole mesmo E a dura é mais crocante Ela é mais firmona Bom Você faz força e abre ela aqui Se quiser cortar com a faca também pode Não sei se dá pra ver uns pontinhos brancos É, não vai dar pra ver aqui na filmagem Mas tem uns pontinhos brancos Esses pontinhos brancos se chamam nódoa Nódoa é o que... ó, ó o grude, ó Acho que não dá pra ver muito bem ainda Mas vocês vão ver, fiquem tranquilos A jaca normalmente tem essa substância chamada nódoa Que eu não sei se é a seiva Ou se é o que sobrou da seiva Ou que era a seiva, que já foi a seiva um dia Gruda pra caramba na mão, na pia, na faca, em tudo E pra sair é muito difícil A não ser que você use óleo Você pega esse óleo e depois você esfrega aqui na mão Passa unhas às vezes E até dissolver levemente Aí você passa o sabão e aí solta Eu dei uma enxaguada nela Antes de colocar aqui Se você quiser você pode fazer isso Essa daqui tá bem dura de abrir Eu acho que ela não tá tão madura assim Eu tô abrindo ela hoje Mas eu acho que essa daqui ficaria melhor amanhã ou depois De qualquer forma Tá indo Devagar, mas tá indo Aí o que você vai fazer depois? Você vai enfiando a mão E vai arrancando esses gomos aqui Essas partes gordinhas é que são a polpa Vamos já fazer isso Então o que eu vou fazer? Eu vou enfiar a mão aqui dentro mesmo Então é bom você estar com a mão bem limpa pra fazer isso Você vai arrancando e colocando no pote Vai fazer um grude É normal Vai grudar na sua mão Vai grudar no pote Vai grudar na pia Você vai fazendo isso pacientemente É quase terapêutico Olha só Veja que tem gomos que foram bem formados E tem gomos que não Esse aqui é um gomo bem formado Tem polpa e dentro tem o caroço Aqui tem outros gomos Tem vários E eles não foram bem formados São flores que não foram fecundadas Não produziram fruto Era disso que eu tava falando antes Se você comprar uma jaca que tiver essas pontinhas aqui Muito pequenininhas Você vai ter um monte disso E pouco disso Isso daqui Dá pra você usar em receitas O povo faz coisas imitando frango Os veganos gostam de fazer isso E é com essas partes aqui que dá pra fazer isso Geralmente o povo faz com jaca verde Mas você pode fazer com a jaca madura também Só arrancar isso Se você comer isso aqui Isso aqui basicamente não tem gosto de nada É só uma fibra Que dá uma textura Mas não tem gosto de nada Então se você quiser usar em receita pode Se não pode descartar Normalmente eu descarto Vou precisar mesmo da faca É bem molinho Dá pra cortar de boa Aqui no meio Ela tem essa parte aqui Não sei como chama Mas é o prolongamento aqui do pedúnculo Do cabinho Cabão né No caso da jaca E se você cortar isso aqui com a faca Você vai se arrepender Porque aí dentro é cheio de nódula Então não faça isso Evite cortar lá dentro Corte mais aqui assim Mais pro lado dele Então assim Quando você for abrir jaca Reserve uma meia hora aí pra fazer isso Porque É um trabalho Meio demorado e tal Normalmente Quem gosta de fazer É quem gosta muito de jaca mesmo Que é o meu caso A jaca quando é aberto A jaca quando é aberta assim Ela é toda Feiona né Toda esquisitona Mas eu acho isso parte da graça De comer jaca É uma fruta que não passa despercebida Ela causa Você pode também pegar o cabo aqui E puxar Porque às vezes você consegue tirar o miolo dela Normalmente quando você já abriu mais Bom Vocês já perceberam que Precisa ter bastante espaço livre na pia também Quanto mais madura Menos nódula Já abri uma ou outra jaca Que não tinha nódula Mas é muito raro Normalmente quando ela tá assim Já tá passando já do ponto Então não tem muito segredo Mais paciência mesmo Vai abrindo Vai puxando Fica bem de olho Pra você não deixar passar nenhum gomo Depois que você achar que você terminou Você deixa ela abertona assim Esticadona E vai conferindo Pra você não jogar a polpa fora Agora que nós estamos com ela Esticadona aqui A gente vai enfiando a mão E vai puxando o gomo Enfia a mão aberta assim Abre os dedos Enfia assim E levanta Vai saindo Tem uns pedaços que ficam escondidos Então vai cavucando assim Às vezes você acha Jaca dá muito trabalho pra abrir Então aproveita bem Pra retirar tudo que tiver Tem uns que estão Mais ou menos desenvolvidos Você vê que o caroço Tá pequenininho Vamos pegar um Direitinho agora Pra ver Se tá bom Maravilhoso Maravilhoso Compensa todo o trabalho Bom Então aqui no meio Fica o caroço Na hora que você for comer Você pode simplesmente Tirar com a mão mesmo Assim Você pode tirar com os dentes Põe tudo na boca Tira com os dentes Cospe o caroço Aí Quanto ao caroço Tem gente que aproveita Cozinha Fica tipo um pinhão Mas é bem demorado Tem que cozinhar por Acho que sei lá Uma hora na panela de pressão Meia hora na panela de pressão Porque eu não uso Panela de pressão Então Quando eu fiz Eu fiz na panela normal Demorou acho que Uma hora e meia Duas horas Pra ficar pronta Eu já torrei uma vez Ficou mais ou menos Eu já peguei ela crua também Deixei ela secar E triturei Virou uma farinha E essa farinha Ela Eu imagino que ela Prenda o intestino Porque ela tem um sabor Bem adstringente Na minha experiência Eu acabei desistindo Eu não Não aproveito mais Os caroços Porque eu acho que Não compensa Gosto mesmo da polpa Mas se você quiser tentar Faça aí Depois manda um comentário Dizendo Qual foi o resultado Dependendo de quanta paciência E tempo livre você tiver Você pode pegar a faca Cortar todos esses gomos aqui Não fecundados Botar tudo numa panela Misturar com cebola Alho Tomate Orégano Essas coisas Pode fazer um Pode comer assim Cru mesmo Fica gostoso Ou pode fazer um Refogadinho Acredito que dê pra bater No liquidificador Falando em liquidificador Se você pegar Essa polpa aqui Tirar os caroços E bater no liquidificador Vira um creme maravilhoso Muito gostoso Pra comer diretamente assim E se você congelar isso Vira um sorvete de jaca Delicioso Que eu aposto que até mesmo Quem não gosta muito de jaca Vai gostar desse sorvete Porque ele não tem essa Não é molenga Igual a jaca mole Toda fibrosa e tal Ele é mais homogêneo Bom, muito bem Então já extraímos aqui Todos Todos os gomos De polpa Da jaca Agora Tá na hora da gente Descartar o que sobrou Vou dar uma enxaguadinha Na minha mão Mas não vai adiantar muito Continua tudo grudado Se passar sabão Também não vai sair Agora é o seguinte O sabão até tirou um pouquinho Da nódula Mas ainda tem muito aqui O que você pode fazer Usa a nódula Esfrega Contra a própria nódula De um dedo Do outro dedo Por exemplo E Vai juntar tudo Num lugar só Estão vendo o que eu fiz? Por exemplo Eu tenho Eu tô com o nódula aqui E tô com o nódula aqui O que eu faço? Eu pego essa Coloco em cima dessa E dou uma mexidinha Como se fosse uma massinha De modelar E uso ela Pra pegar ela mesmo Isso vai te evitar Um pouco de trabalho Depois Bom, agora É hora da gente Usar o nosso óleo Então Qualquer óleo de cozinha Que você tiver Azeite de oliva Óleo de soja Óleo de girassol Qualquer um Você vai Passar Onde tem a nódula Ó Não adianta só passar não Tem que passar Esfregar E passar a unha Agora você vai fazer isso Em todo lugar Onde grudou na sua mão E onde grudou na pia E onde grudou na faca Essa etapa é chata Mas não tem jeito Se você não fizer isso Com óleo Você não vai conseguir Tirar isso daqui Pelo menos Essa foi a minha experiência Se alguém souber De alguma outra solução Pra tirar a nódula Das coisas Coloca aí nos comentários Que eu gostaria muito De saber Não vale falar Jogar a faca fora E depois Quando já tiver Dissolvido Você pode passar Água com sabão Porque daí sai Aí o sabão Consegue terminar O serviço Muito cuidado Pra passar a unha Na faca Pra você não se cortar Agora eu vou passar Um sabão aqui Agora vai sair Vai sair quase tudo Você pode jogar Um pouco de óleo Junto com o sabão Vai até melhor Entenderam Por que eu disse Que é melhor não usar a faca? Se você conseguir Fazer isso sem faca Melhor E é isso gente Você só termina De fazer esse processo Limpar a faca Limpar a pia Limpar o registro Da torneira Tudo que sujar E melecar E aí você tem Pra você Um monte de jaca Pra comer É isso Muito obrigado Por ter assistido Deixe seus comentários Suas perguntas Suas experiências Valeu E aí E aí Obrigado.